Fala galera que acompanha o canal Thiago Máquinas Agrícolas Um vidinho aí galera, ficou muito apertado de serviço, mostrar pra vocês aí Tá arrancando uma cerca viva aqui ó, na comunidade do Pinhal Na fazenda do Ciro, Ciro do Banco Aqui essa área aqui ó, foi aonde foi doado pra igreja, estão em construção da igreja aqui Aí vai fazer o serviço todo aqui, vai tirar essa cerca viva Até lá embaixo lá ó, aonde vai lá embaixo lá, tudo lá Arrancando ela aí ó, reto escavadeira aqui, 580L tá aí Depois da pneusada nova nela aí galera, deu uma ajeitada na máquina Foi uma correria danada, tá dando tempo Vocês vendo o fato aí, queria deixar um abraço aí, gratidão Pessoal que comenta os vídeos aí do canal Thiago Máquinas Agrícolas aí Galera, a gente mesmo, só mesmo pra não deixar passar em branco Uma correria danada aí E é isso aí, o serviço aqui galera, vai arrancar esses tocos Vai arrancar esses tocos aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, gratidão Vai deixar o terreno e acertar ele ali ó Pessoal, acho que tá batendo na câmera aqui, meitadão pra ver certinho Aí vai acertar ele aí ó Tem muito ar, esse cisco aqui ó Aí no final do vídeo aí, eu vou mostrar como é que ficou aqui Vou cortar aí, estamos cagando Tem até um pônei aqui ó, vou mostrar pra vocês Pônei, achei invocadinho aqui ó Eita pônei Aí Onde o barracão que eles vão construir a igreja aí E é isso aí, o vídeo de hoje é um vídeo curtinho Tamo junto, depois põe o final aí da fome que ficou aí galera Beleza? Deixa aquele like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal lá e tamo junto Valeu, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.